Ela é a princesa da grande CPA e faz aniversário com a nossa querida Cuiabá. E faz aniversário com a nossa querida Cuiabá. Traz músicas, esporte e formação Dando voz e beijo à comunidade Com uma equipe de radialistas Entre os melhores da cidade É a rádio CPA FM 105,9 Que está com todos Seja em casa ou no automóvel É a rádio CPA FM 105,9 Que está com todos Seja em casa ou no automóvel Abraço para todos, deixe seu amigo Lenildo Solano